Aconteceu com o Rui Reininho que disse-me vou fazer uma música e agora vamos gravar o videoclipe e vou usar este fato de treino aqui, não sei o que é tipo, eu faço o Rui Reininho de fato de treino e o caralho, assim como a Gisela João E ele é que disse que ia usar aquele fato de treino específico? Eu não lhe disse nada, foi ele que escolheu aquela roupa assim como a Gisela João, no concerto do Coliseu que foi o primeiro que eu fiz com ela em Lisboa agora no Superboken Stock fez uma série de stories no Instagram dela a dizer, agora eu não sou a Gisela João eu sou a Sandra Isabel mas durante este ano vai ser gravada uma minissérie com alguns episódios do Sangue e Mármore no qual o principal desafio que eu tenho é esse papel de produtor de Larry David, quem viu a série que é, eu escrevi o script eu escolho o tom e eu assim, ai meu Deus do céu, a carinha não caiu mas tinha as duas rodas atrás no ar e não conseguia sair de lá estava pousada no chão pelo meio e eu, ai Jesus, como é que eu vou fazer aflito, ligo para os bombeiros de Gaia e eles, oh amigo, isso não é Gaia é muito provável que Gaia seja a metrópole e o Porto seja um centro histórico passa a ser só uma, imagino, equivalente a uma freguesia não, nunca será mas não tem cultura mas terá, daqui a 3 mil anos não, nunca vai ter isto não é ciência quem é responsável pela programação em Gaia mais rápido leva um artista super pouco conhecido mas muito de nicho que é respeitado pela comunidade cultural que só mete lá 20 pessoas do que um gajo conhecido que é da cidade percebes? que ele considera assim esse gajo é um fuleiro que é o que eles me consideram amigo pois, estão propostas pela chamada alta cultura e o próximo aula de Corona é só sobre bruxaria um dos temas fala sobre uma coisa que tu me ensinaste Francisco uma pessoa que tu me ensinaste que eu ando aí completamente viciado o Vítor Catão olha, vamos ter atenção ao que é que vamos falar aqui neste momento porque assim, tu vais pagar e é que vou ficar aqui tu veste tipo a fazer imagina tu nunca pensaste em nenhuma ideia que disseste isto é tão estúpido que não vou fazer sim, há ideias que eu tenho obviamente que boicoto a mim próprio não é mas como é que tu aconselhas fazer a imagina? qual é o filtro? qual é o limite? no meu sonho no meu imaginário de sonho a exposição ou o museu etnográfico do Guna com pá pegavas em dinheiro sério porque vou-te explicar por exemplo as Nike Shocks de 2003 elas não arranjas helado nenhum pá, não seja, achas que um ioi um quê? um ioi é uma peça Guna de Guna opá, na minha experiência não na minha é? porque é a primeira vez que eu fui roubado e cheguei ao pé de ele tá, mandei-lhe logo um estalo e eu apanhei para aí 15 estalos a fudir dos beijos dos olhos fiquei com o beijo todo inchado os olhos inchados eu apanhei cada puta de cada estouro eu andei no chão do carneiro do carneiro e dos tropas mas eu nunca permiti que ninguém para quem eu trabalhasse fosse dono da minha vida certo sabes o que é que eu quero dizer com isto? é ei, estou bem deprimido hoje à noite não consigo sair com os meus amigos porque estou triste por causa do trabalho e eles que se fodam todos eu sou eu se eu trabalhar para outra pessoa contribuo com o meu esforço mas eles não são os meus donos nem nunca vou permitir que fique deprimido nem chateado por causa deles se este gajo me está a fazer com que eu seja feliz eu quero que ele se foda pode ser andar à porrada pode ser cagar para ele pode ser a professora pode ser expulso eu sou o primeiro e os outros que se fodam e isso é o mais importante porque durante a tua vida tu vais ser feliz se fizesse assim podes ser pobre e morar debaixo de saponte ok é verdade mas não vais andar deprimido por causa de um filho da puta que manda em ti estás a perceber? se tu gostavas de ter uma equipa de Ghostbusters não, não, não de te meterem assim num meio imagina pegavam em ti metiam-te um pano na cabeça estás a ver? metiam-te na mala de um carro deixavam-te aí num sanatório qualquer estás a ver? e ficavas lá só a experiência estavas seguro? não, não gostava não gostavas? não mas imagina não gostavas da experiência porque tu acreditas bem nisso? ou não gostavas porque era só podre? porque tipo eu acredito nisso não vou atrás estás a perceber? eu já sei quem anda aí se por acaso me cruzar com ele deparo-me e tento enfrentá-lo da melhor maneira possível acreditando mas não vou atrás ok és uma pessoa sensata? sim eu já vi muitos filmes de terror não sei se isto é ser sensato pronto respeito então olha ele está ali e eu estou aqui pronto deixa-o estar se eu chegar lá e ele estiver lá olha estou com ele estou com ele mas não faço de propósito para ir ter com ele quem é que nós temos aqui? David Fogo Francisco isto não é assim que se diz no caso começas tu a intro mas eu não sei não me interessa não me interessa tens que ir a perguntar não me ofende é desinteressante quando acaba porque ouvi dizer que baitaste é verdade uma conversa que a correr bem chegará a toda a Portugalidade atrevo-me a dizer à minha esquerda tenho é suposto ser o teu nome não te dessa parte ah David Bruno músico e empresário de Vila Nova de Graça e espiritista não 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 e espiritista só self não isso é como o gajo que joga com os amigos futsal à quintas a que é futebolista não mas às vezes tem pezinho não mas não tem pezinho não podes reclamar tem mais pezinho do que eu não podes reclamar não podes reclamar o meu nome é Francisco Paz Rodrigues à minha direita João Castro e atrás da câmara gostaste nós não tínhamos isto pois não e a dona Irene e a dona Irene mostrar-lhe respeito porque este é o local dela era ainda é para sempre mas então quase quase todos os os fítios onde tu já estiveste morreu alguém sim bem mal não não acredito nisso não não achas que sim bro acho que eu vi por acaso confirma-me isso mas eu acho que 20 só morreu 80% da humanidade já existiu até hoje isso é uma estatística muito poderosa mas agora define e há não há boias sítios no mundo tendo em conta que a maior parte das pessoas se consertam no mesmo lugar mas precisamente por causa disso o David ok se calhar imagina o David reside em Gaia Gaia não era muito povoada durante 6 é isso que eu estou a dizer mas muitos sítios onde tu já estiveste por exemplo cidades como Porto Coimbra já tive muitos sítios que já morreram lá pessoas é certo já foi ao cemitério no cemitério as pessoas não morrem quer dizer morrem menos do que noutros sítios não é já estão mortos mas para hospitais já entrei muitos hospitais olha por exemplo isto bate muito nos hospitais? sim bastante portanto sim é porque é filho de diga bato muito e tens pessoal que trabalha nos hospitais a falar tipo desses tipos de acontecimentos estranhos pequenas coisinhas toques etc já conheceste alguém a dizer-te isso? tipo algum enfermeiro ou enfermeira? já conheci no sanatório de Gaia que hoje é o hospital Santos Silva em Gaia quer dizer que aconteceu lá merdas mesmo esquisitas mas quem quiser saber mais sobre isto vai a um blog que se chama Portugal Paranormal já fui e tens lá tipo os relatos quase todos que existem em Portugal em Gaia tens muitos no Porto tens muitos tu fazes que até fui lá parar por causa da seca do bacalhau é possível? é sim é um dos locais também mencionados pessoas de fazerem lá investigações a quinta de Marcos Gomes que é aquele palacete que se vê da foz do minigolfo do lado de Gaia aquele enorme onde fizeram os ornatos de violeta até um videoclipe fizeram lá? é o punk moda funk ou punk moda punk não sei muito bem eu ia para lá porque eu morava lá muitas vezes quando era novo para o palacete para lá para dentro? à volta nos arredores porque ele estava abandonado agora vai ser um condomínio de luxo como tudo no Porto mas é aquele que fica na colina? é a colina vai ser um condomínio de luxo essa colina era o jardim eu arranjei um livro uma vez roubei-o em Guimarães mas roubei-o em Guimarães mas a pessoa confessa um crime nas duas confesso na boa sem problema eu roubei-o em Guimarães que falava só sobre esse palacete de Marcos Gomes é um homem muito rico de Gaia foi ele que fez o apiadeiro de valadares dos comboios e o estádio era tipo eram mecenas eram mecenas ele enriqueceu muito no Brasil então construiu muitas cenas ali na zona entre as quais aquele palacete enorme e toda aquela encosta que tu dizes essa colina era quando ele veio do Brasil tinha 4 ou 5 casas que eu vi lá no livro nas fotografias de jardineiros e todas as espécies exóticas que se davam em Portugal ao ar livre quase todas existiam naquela colina estás a perceber ele plantou lá tudo o que trouxe do Brasil da América Latina é tipo escobar tudo o que dá lá aqui só que em vez de hipopóteros eram os escobar das plantas como é que dá a área de negócios do Marcos Gomes ele não sei eu acho que ele fazia import-export pelo que eu li de que é? então olha azeite e vinhos e trazia de lá diamantes especiarias mandava comprava e vendia coisas de um lado para o outro ah e nessa quinta ao lado depois quando ele voltou para Portugal abriu uma fábrica essa ainda lá está não a deitaram abaixo é um terreno ao lado abriu uma fábrica de conservas ainda lá está qual é a conserva? Minerva? não não sei o nome era a marca dele mas subires de onde tem ali a furada ou cais dos barcos para cima e se prestares atenção ao teu lado direito tens um azulejo enorme a dizer fábrica de conservas era a entrada da fábrica dele ok e tu David Bruno desde que vieste aqui já vieste aqui 3 vezes uma vez convidado a outra eu vim 2 vezes fizeste carjacking aqui não queria sequer entrar e é a 3ª vez ou seja é a 2ª vez oficial é a 2ª vez oficial viesse cá há 2 anos mais ou menos cerca de 2 anos o que é que mudou em 2 anos na tua vida não pensaste com algo? em Portugal tipo há 2 sítios que eu tenho um prazer enorme de vir e falar um é para o voral do Alvim e outro é o nuance aqui sabes qual infância sabes qual sabes qual chama o meu venho foi aluno do meu pai os pais deles moram infância sim o Alvim foi aluno do meu pai de educação tecnológica só pronto um à parte que ele nasceu em uma famude mas depois morou aqui muito tempo e moria ele era desta zona e os pais ainda estão aqui aliás ninguém agradece o elogio agradeço não eu fico contente obviamente não me disse isto para se dizer quando o apreço te é dado também e o maior apreço é convidá-lo sempre que sempre que podemos para tê-lo aqui eu não sou um dick rider eu digo isto porque sim mas nós fomos mas nós fomos meu querido pá olha vou dizer isto não sei se já te disse pessoalmente não sei bro sou-te sincero se te disse desculpa mas este último projeto gostei gostei muito achei fantástico gostei muito da experiência que foi no auditório auditório falei bem era um auditório no teatro gostei muito da experiência os plebeus a 20 anos gostei muito da experiência mas e estava bem curioso para saber como é que ao vivo iria ser porque como já tinha ouvido e visto as imagens é sempre diferente mas gostei gostei muito de toda essa experiência musical e cinematográfica que fizeste que eu acho que como mais uma vez estávamos aqui a falar em off ainda não se expandiu a 100% para o que deveria ser não é porque imagina quando eu escrevi aquele script aquele argumento antes de fazer a música obviamente eu imaginei uma novela imaginei uma série ok mas eu não tinha budget nem tinha capacidade nem meio estávamos em plena pandemia se quer para sonhar em fazer isso fiz aquilo à minha maneira como aliás sempre é a minha carreira aliás está no meu Instagram um indivíduo de Gaia que faz pela vida à semelhança de outros que tais dizer que vou-vos dizer um dia que eu morra eu cedo esse título ao Peter Castro Peter toma aqui é para ti este título serve-te bem podes usar no Instagram oficial enfim é uma parte porque ele também já veio cá várias vezes e muito bem mas de qualquer forma e aquele com uma espada não não é espada nenhuma eu adoro o Peter Castro eu digo-te não com uma espada como fazem as raízes sim eu só tenho admiração por ele aliás eu digo-te eu já sabia que ele era de Gaia antes de ele dizer que era de Gaia ou dar a mostrar eu vou-te dizer podemos falar sobre o Peter Castro um bocadinho mudando aqui um bocado este é o teu momento antes de falar do sangue e mármore pronto que as pessoas já conhecem mas também faz parte se estás a falar de Gaia claro não é é uma pessoa de Gaia que eu respeito muito e eu o vi tipo a primeira vez eu o vi a passar a Páscoa em Canelas no Instagram eu digo achaste isto quem é que não daqui passa a Páscoa quem é que passa a Páscoa em Canelas enfim depois vejo uma cena qualquer foi uma frase foi uma frase qualquer que ele diz que é proposta às marcas as marcas fazerem-lhe propostas e ser pouco dinheiro e não sei o que e ele dizia assim eu não aceito qualquer proposta eu tenho espírito de merceiro e eu assim Páscoa em Canelas e dizer isto este gajo é de Gaia e depois passado alguns tempos descobri e depois passado alguns tempos encontrei-o na rua realmente em Gaia e comecei a saber foi do domínio público que de facto tem as suas raízes gaianças e portanto dizer Peter Castro também é um indivíduo que faz pela vida eu acho que representa a um nível diferente do meu o que é ser o hustler de Gaia cada um à sua maneira claro que sim e há outros também há muitos há muitos há muitos há todos os tipos e há tanta gente em Gaia que serve como hustler mas por exemplo Gaia a luta de Gaia pá de certa forma é não estás não estás no centro onde as coisas acontecem não estás ao lado sim estás a ver ou seja imagina é mais fácil do que seres de Bragança estás a ver certo mas ao mesmo tempo nota-se de quem é das periferias uma diferença de quem é do centro 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 cento nota só é um pequeno pormenor em relação à Bragança é que Gaia deve-se tem tanta população como a Islândia Gaia é verdade mais que Gaia acho que só há Sintra para aí estás a ver em Lisboa e a seguir é Gaia e em Ária não sei em Ária acho que há o Demir e não sei o que portanto Gaia não está no centro está ao lado mas é grande que foda é essa a diferença pois é e é grande podia ser maior é Pérsia meu é Pérsia dos tempos modernos podia ser maior um bocadinho imagina daqui a 3 mil anos é perfeito o Espinho podia vir para nós o Espinho não está a fazer nada ali só assim depois a Vita fala sobre isso e vi pessoal do Espinho a ficarem ao fim disso com isso mas isso isso é interessante porque agora vejam-se posso só dizer uma coisa a ele tem cuidado não sei se já achaste já o Fimpires já quando tu começas imagina tens aqui a tua ceninha quando tu começas a querer um lado podes perder o outro mas tem o rio no meio mas já temos lomba a lomba coitadinhos já temos lá se a lomba fosse ocupada estás a ver imagina a lomba é um esclave estás a ver está de lá de lá se Gaia ocupasse a lomba quando o mar não vinha buscá-la só a volta que tinha que dar da cabeça que desistia logo se Gaia ocupasse lomba era o plano inicial do Putin estás a ver que era ocupavam e os outros tipo ok está tudo de toma e desistiam é crime aí acho que esse gondomar já tem isso por causa da lomba acho que não acho que não temos o ramido porque não faz sentido hoje a lomba em tempos fez sentido sabes porque é que a lomba era de gondomar eu fui pesquisar porquê é que estes gajos estão aqui do lado de cá e é deles faz sentido antes das barragens o rio subia e descia quando o rio descia durante a seca dava para passar a pé de gondomar até ao lado de cá e as pessoas estavam do lado de lá fizeram do lado de Gaia cenas mas é que eu faço é tipo um val que existe no rio não é um val mas o rio secava e tipo tinha possas onde tu podias passar a pé pensa no formato da lomba vinhas a pé vinhas a pé de um lado ao outro isto para quem está completamente descontextualizado a lomba é uma praia fluvial é verdade que pertence a que o mar mas está do lado de Gaia por isso é que o David chamou-lhe esclave e aquilo faz um faz um cabo um promontório muito grande o rio faz ali uma curva como se chamam o povo do Douro faz um meandro um meandro é assim o nome técnico exatamente e nessas circunstâncias é normal que não tenha o mesmo caudal ali o rio é assim eu estou a acreditar nisto também temos aqui um homem que é um grande artista da PETA e que é um fã não lhe vai falar mentira a PETA é uma expressão tua numa entrevista que deixaste recentemente sim eu sei e portanto eu não quis ser ofensivo chamar-te mentiroso foi ao Porto Canal que disseste isso? foi mas eu disse do meu avô não foi de mim mas aí tu estavas a insultar o teu avô não é um insulto eu dizia que o meu avô me espetava grandes petas mas isso não é propriamente um insulto são ficções mas esta não é uma ficção assim como te digo que na aldeia os meus avós lá em cima em Barca de Alva os pescadores ganhavam a vida no verão porque como o rio também baixava de caudal iam a pé e apanhavam os peixes nas poças e apanhavam quilos e quilos de peixe porque eles estavam presos em poças e eu sei que aqui nesse meandro da lomba era igual e é por isso que pertencia a Gondomar com as pessoas no verão passavam para o lado cá faziam vida então era mais de Gondomar que Gaia e não haveria lá nada à volta não haveria nada à volta e é por isso que pertencia a Gondomar agora com as barragens e a subida da água não faz sentido já percebo o que estás a dizer eu posso dizer uma história boa que eu tive na lomba só a coisa que podes contar aqui é as histórias eu vou eu não quero de maneira nenhuma tipo assumir as rédeas por vocês que vocês é que são os donos disto não quero não quero fazer isso mas esta história acho que acrescenta valor aliás convidei-te a sentar no meio e recusaste por causa de mau olhar dos espíritos olha aí um copo está vazio conta a história eu trabalhava numa empresa e o gajo mais barato que eu conhecia para arranjar colunas monitores era ali perto entre os rios mas para o lado de cá então eu fui lá eu levei tipo para o trabalho eu trabalhava em Santa Maria da Feira estás a ver? desculpa Canedo sabes onde é Canedo? sei tinha lá um senhor que arranjava tipo monitores etc e eu tinha uns monitores no meu estúdio que volta e meia davam um estouro e começavam a deitar fumo era a fonte está direto? ok era a alimentação a alimentação pá aquilo era sensível no meu estúdio vinha uma raciocidade fraca não sei então volta e meia davam um estouro e começavam a botar fumo mas ficava tudo bem? ficava tudo bem aquele só queimava deitava fumo e pronto acabou e não funcionava mais esse senhor em Canedo era o que arranjava mais barato de todos até foi o meu técnico que me disse o Zé Pedro que falámos então eu levei lá o monitor e deixei em Canedo entretanto passo e olha aqui é que é a lomba vou ver como é que é a lomba só que com o carro da empresa eu tinha mentido na empresa tinha dito que ia não sei onde um cliente estás a ver? mentira entretanto chego lá e meto-me por umas ruas daquelas ali muito estranhas é mesmo muito estranhas bom e quase ao pé do rio eu tento ir ao pé do rio para ver o rio opá e meto-me lá numa cena saio vejo o rio tudo muito bonito ok entretanto vou dar marcha atrás com a carrinha para sair da empresa e imagina era um socalco e a carrinha fica assim pendurada no ar com as rodas de trás no ar e eu assim ai meu Deus do céu a carrinha não caiu mas tinha as duas rodas atrás no ar e não conseguia sair de lá estava pousada no chão pelo meio e eu ai Jesus como é que eu vou fazer aflito ligo para os bombeiros de Gaia e eles oh amigo isso não é Gaia você já está a onde? estou aqui isso não é Gaia você tem que ligar para os bombeiros de Gondomar e eu e eu ainda não acabou a história pois Jesus tem que ligar para os bombeiros e eu que estupidez porque é que isto pertence de Gondomar liguei para os bombeiros de Gondomar e eles disseram ah diga-me a sua morada já estou a ver onde é temos que mandar um carro especial com uma grua e tal porque é um acontecimento regular mas Gondomar não quer saber e não repara aquilo é essa aqui a situação não 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 estamos a quebrar nas chegas calma calma se os bombeiros sabiam que aquilo era comum e que carro é que tinham que levar significa que acontece várias vezes naquele lugar sim sim ou seja Gondomar não está tratado a lombra vamos deixar o David de acabar a história sim sim sabia e até te digo bom entretanto o senhor da casa em frente lá se percebeu que algo gostava mal sai e diz assim ora boa tarde boa tarde amigo e antes de eu dizer qualquer coisa ele diz-me logo assim olha o outro já deia estar habituado àquela circunção estás a ver? foi ele que te ajudou a tirar de lá o carro como é que ele me ajudou a tirar o carro? pá uma cena que até eu me lembrava mas pronto é aquela coisa empírica popular o carro estava no ar não é? e ele disse isto é tração à frente é só preciso é levantar um bocadinho o eixo para a carrinha sair ele foi buscar paralelos e fez assim uma pirâmide uma pirâmide não uma torre de paralelos até à roda às duas rodas de trás para as duas rodas de trás estarem assentes em algo e depois saiu quando eu vou a sair eu olha o senhor salvou uma vida quando eu vou a sair com o carro pego no telefone para ligar os bombeiros de Gondomar para dizer que já não era preciso quem é que está a chegar? os bombeiros de Gondomar és um grande cidadão vamos dizer isso estão a chegar os bombeiros de Gondomar ok ah amigo olha já resolveu aqui este senhor e tal mas isso a gente não tem nada a ver com isso porque sabe só o facto nós para virmos dali para aqui tivemos que ir ao freio com este carro agarante muito gasólito não sei o que e eu mas olha mas eu já resolvi olha mas pelo menos as despesas de deslocação têm que pagar e eu pronto olha dê cá então quanto é que eram as despesas de deslocação? eram quase 250 euros eu disse posso aí pagar 250 euros para vir de Gondomar e ir à Luamba de carro ah porque é um veículo especial é para ver se tudo está quer dizer não estou a estar batendo sério é para o Vinho de Paz vai-se à Luamba a volta assim não é o carro especial é o trabalho é as pessoas e não é só e aquele carro especial está a ser usado para uma situação não está a ser usado para outra especial isto não há bancos exatamente isto não é uma questão meramente económica ok é prevenção geral é para que as pessoas não façam outra vez claro a partida é uma multiga mas tu pagaste? não e eu disse olha por favor então olha eu agora tenho aqui dinheiro dá para mandar sim depois os bombeiros mandam e mandaram-me uma ou duas vezes e eu aconselhei-me com o meu advogado que é o Cabral que é um amigo meu de Amarante e eles assim não pagues e eles mandaram-me um aviso dois avisos depois disseram-me assim eles não te vão meter em tribunal por causa dos 250 euros meu e não paguei portanto eu estou com uma dívida aos bombeiros de Amarante por causa da Loma mas não sei o que foi há quantos anos isso terá de ser vai em 2015 2016 vai prescrever porque eles vão se mas agora tu és artista meu tens o dinheiro e eles vão ver esta média eu vou pensar já prescreveu não prescreveu ainda então vamos ver 2015 são sete anos estão sete anos sorte não oito mas pronto do mês estamos em janeiro não veremos era preciso há alguns juristas mas foi aí que tu tiveste a primeira a primeira contacto e eu não pago eu se for preciso eles façam um movimento para a Lomba sair de Gondumap e eu não pagar essa multa para chegar à ameaça aquele ponto que me ocorreu há pouco é que daqui a 3 mil anos correndo a sociedade mais ou menos como tem corrido é muito provável que Gaia seja a metrópole e o Porto seja um centro histórico passa a ser só uma equivalente a uma freguesia pensa daqui a 3 mil anos tem cidades gigantescas daqui a 3 mil anos como Xangai Cairo etc não Gaia é tão grande tem uma população já está delimitada de forma razoável mas não tem cultura mas terá daqui a 3 mil anos não nunca vai ter porque eu conheço a vereadora e pois é tu conta fala-me disso tu tens os randos mais fixos que são responsáveis por merdas de Gaia não Gaia Gaia tu me amas sério hoje estavas a chorar quando disseste aquilo dizer Gaia não me merece não eu a chorar por causa da vereadora agora a sério Gaia nunca teve é pena é enorme nunca teve muita cultura e nunca teve grande investimento a nível de cultura faz o Marés vivas e tipo a nível de Gaia é uma cidade tão grande com um budget tão grande investe muito pouco em cultura toda a gente se queixa do mesmo até ao dia 2 hoje pode ser que um dia mude percebes e mesmo antes sequer de haver investimento em cultura devia haver um investimento como é que pode haver investimento em cultura se não há sequer preocupação em investimento no bem-estar das pessoas é só prédios Gaia é só prédios tu vês os subúrbios as pessoas fizeram prédios 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 ninguém se preocupou em fazer tipo um parque uma área comunitária para tu passeares com a tua família tu tens quilómetros e quilómetros tu não tens nada só tens prédios prédios campos tu achas que isso interfere diretamente com a cena cultural interfere e interfere sobretudo com isso porque o Porto apesar de tudo tem uma estrutura tipo de cidade de áreas jardins museus áreas embora a cidade seja muito grande e hoje seja muito cara etc mas há espaços no meio há jardins há uma preocupação eu não sou nenhum arquiteto nem percebo nada disto mas é uma cidade que quando tu moras lá percebes que há uma preocupação com o bem-estar das pessoas tem espaços para viver certo e Gaia só tem espaços para dormir mas nenhuma cidade em Portugal foi construída muito com isso planeado ou seja, é um dormitório uma distação dormitória claro que sim tipo quando moram um dormitório apesar que eu agora dou valor porque aqui ao lado da minha casa estão a fazer um parque urbano fazer a Defenders mas ainda vão a tempo porque é mais pequeno Gaia cresceu muito em pouco tempo desmedidamente e já não vai a tempo mas Gaia tem área sim o centro o Mafamú de Santa Marinha etc terias dificuldade mas tu tens zonas no interior de Gaia Canelas por exemplo tem a Serra de Canelas que é um espaço verde que tem espantalhos de batalho e dois mas explica-me o sítio de bruxia dos fortes também mas explica-me isso de espaços de lazer interfere diretamente com a forma como tu consomes cultura não é com é tipo um é o reflexo do outro ok a cena é se ninguém se preocupou em investir para o bem-estar das pessoas para terem jardins museus espaços centros recreativos porque é que vão investir em cultura não constroem coisas as se calhar vou dizer uma barbaridade mas países que são riquíssimos em cultura estás a ver se calhar são os que se vivem pior mas em Gaia não é o sítio que se vive a pior atenção não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é há claro uma cena que é assim quem é presidente da câmara de Gaia ou quem é político em Gaia preocupa-se com estradas hospitais prédios vias mas o resto nada estás a perceber e nunca houve essa preocupação não é só isso que eu te estou a dizer e é por isso que eu para tocar no auditório de Gaia por exemplo querias que eu lembro-me disso vi-me aflito vi-me aflito aflito não vai de mais mas tive que fazer um grande esforço para ir lá tocar mas um esforço mas um esforço a nível de não te queriam abrir as portas ou meteram muitos entraves para poderes ir lá tocar eu mandei o meu e-mail a dizer depois das férias quando é que têm disponibilidade não tenho e para o ano não tenho ok ok e é engraçado porque és tu estás a ver no sentido em que acho que tu és o nome hoje em dia que será mais fácil atuares em sítios assim porque já tens palcos maiores muito maiores pois tenho escrevi no meio e expliquei para quem não me conhecia sim mas é isso tens o nome já mas agora imagina para um gajo que não tem o teu conhecimento olha por exemplo e depois há uma coisa também que eu vejo que é de cidade pequena que sinceramente também me também me faz uma certa confusão que é o seguinte quem é responsável pela programação em Gaia mais rápido leva um artista super pouco conhecido mas muito de nicho que é respeitado pela comunidade cultural que só mete lá 20 pessoas do que um gajo conhecido que é da cidade percebes que ele considera assim esse gajo é um fuleiro que é o que eles me consideram a mim pois estão por a parte chamada alta cultura estás a perceber não eu agora sou o programador aqui da cultura de Gaia não esse gajo é um fuleiro isso é tipo uma espécie de toy eu não o quero aqui percebes isso? pronto ah mas tu sentes que é esse preconceito sinto e a única pessoa que nunca não sentia esse preconceito foi o presidente da junta de freguesia de Mafamude que hoje é deputado pelo PS ok que atribuiu uma medalha de mérito e que fala comigo e tudo que for preciso eu mando-lhe mensagem responde-me e tudo porque de resto da parte da Câmara de Gaia sempre tive muitas complicações muitas complicações porque sinceramente eu sinto isso sinto que eles olham para mim ele é de Gaia mas tipo ele é fuleiro percebes? é um gajo fuleiro mas tu sentes isso imagina desculpa já tiveste concertos no Jardim do Morro não não tu não desculpa já existiram concertos no Jardim do Morro com artistas de Gaia que fazem um género que é hip hop considerados parolos há 15 anos atrás sim e eu também vou chegar lá exatamente eu também vou chegar lá mas tu achas que eles consideram mas é interessante que ouvidos externos já te distanciem tanto sim percebes? mas eu também vou e eu vou chegar lá mas sabes o que é? é a base de pulso percebes o que eu te estou a dizer? é a base de pulso é a base de eu crescer e conhecer pessoas e outras pessoas e chateá-los para movimentarem para eu poder tocar por exemplo e não devia ser assim não não correto? pronto mas tu tens certo é isso que eu estou a falar mas tu tens um álbum agora com a Gisela João que o Rio estás a ver? dois músicos dois músicos que é assim é pá em Portugal num posso só contar uma história? pode dizer oh bro só mais uma tu não me perguntas tu não dizes que podes tu contas não eu não quero nunca não quero nunca deixa-me só fazer-te esta pergunta claro tu tens dois dois músicos que assim um que é o Rio Reino que tem uma longevidade enorme estás a ver? obviamente já não é se calhar não tem o também demorou sim mas que tem uma longevidade que é o Rio Reino certo ainda há pouco tempo estava no The Voice ou lá o que é que era estás a ver? fator X sim mas estava na televisão ou seja continua a ter uma importância no mundo musical na cultura portuguesa quer dizer a Gisela João que ainda há uns tempos atrás era tipo houve um além de ser uma excelente música que há imensas pessoas a ouvir e nós temos atrás naquela programa do Xen era quem mandava lembras-te disso? era aquela parede como é pessoal conhecida claro sim 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 essas duas pessoas estão no teu álbum e tu ainda achas que o pessoal olha para ti como sendo pessoal responsáveis da câmara como sendo fuleiro ou isso é tipo uma insegurança tua imagina porque tu metes também um bocado esse roto a ti próprio eu não tenho inseguraças nenhumas não acho que sim acho que sim porque eu não ouço pelos outros sou eu que contacto essas pessoas para eu fazer as iniciativas na minha cidade e sou eu que ouço as respostas percebes? portanto não é pelos ouvidos dos outros é por mim eu não digo isto porque um agente meu disse que era difícil alguém falou mal quando se trata de Gaia quem fala sou eu percebes? e depois se for para combinar outros promenores mais à frente passo para outras pessoas mas sou eu que falo portanto não o Rui Reininho não fico exaltado com a pergunta estava exaltado só estava a marcar a minha posição estava a marcar a posição estava a marcar a posição imagina eu olho para ti olho para aquilo que tu fazes já fizeste e vais fazer mas demora sabes na cultura demora até a ser reconhecido eu sei mas fico sem pensar este cara já está a fazer músicas que eu conheço com aquele já não está que eras há 3 a 4 anos atrás não claro que não mesmo assim repara o meu primeiro álbum a solo saiu há 5 anos atrás estás a perceber? foi o último tango? foi o último tango e uma famosa fez agora no dia 2 ou 3 de janeiro 5 anos tipo embora eu tenha tocado em muitos sítios ainda não é tempo suficiente para nesses meandros de pessoas que precisam de tempo para considerar um gajo bom ser tempo suficiente estás a perceber? mas eu acho que na minha cidade devia ser suficiente antes estás a perceber é porque tem que entender aquela linguagem cultural e demora tempo é verdade se tu fosse um violoncelista tocar na orquestra de Moscou e quisesse apresentar aqui uma peça a solo pelo que me disseste abritia um porto com certeza eu digo-te só outra história o Rei Renin há uns tempos atrás foi a Gaia porque a Câmara de Gaia havia eleições e fez uma mega cerimónia de entrega de prémios antes de mais eu quero ficar claro que eu não tenho nenhum tipo tipo ah eu estou a dizer isto porque ele tem inveja e ele gostava de estar lá não senhora de maneira nenhuma eu só estou a dizer o que o Rei Renin me contou porque achei muito engraçado e ainda bem que ele e outros que tais ganharam uma série de prémios e o Rei Renin foi o presidente da cabra que estava a concorrer o Eduardo Vitor chamou lá uma série de pessoas para lhe dar uns prémios e chamou o Rei Renin para receber uma distinção qualquer da Câmara de Gaia e o Rei Renin estava lá e falou comigo e disse-me assim olha isto foi há pouco tempo então? foi foi há pouco tempo eu estou aqui a receber um prémio e eu nem sei porquê mas eu só se foi porque eu agora estou-me aqui a pensar eu aprendi a nadar na piscina da granja será que é por isso que me esteve a nadar a medalha da Câmara? não achas que é tipo o parecer bem? claro que é claro que é claro que é se tivesse um vítubro de um gato de florente vai só se for ao lado estava um senhor que tem 105 anos que é o senhor mais velho de Gaia recebeu-me uma medalha distribuiu assim mas eu acho que se és o mais velho de Gaia e estás aprendendo a andar nas piscinas de granja são coisas diferentes sim sim esse senhor é o senhor Maia toca violino com 105 anos em Sarzeedo bom e esse eu acho que está muito bem agora o Reininho ligou-me a dizer pronto é isto é engraçado percebes? é isto bom qualquer forma é isto estás a perceber isto foram os prémios de Gaia e a chave de Gaia? eu não sei se existe mas houve algo que mencionou também acho que foi no Porto Canal alguém mencionou uma chave de Gaia e tu anuíste e eu fiquei chave de Gaia? alguém me disse algum dia é uma peta pois mas eu não sei é isso que eu estou a dizer como alguém viu eu tenho a medalha de mérito cultural da junta de freguesia de Mafamude isso não tens de orgulhar tenho muito orgulho isso é ótimo esse reconhecimento extensional mas tens a medalha do povo a medalha do povo as pessoas em Gaia gostam de ti é verdade conheço muita gente muito diferente em Gaia é o mais valioso é isso e tu tens um público opá também lá está muito melhor que eu saberás mas tens um público muito quente contigo e com a tua interagem toda estás a ver? tenho tenho e e é uma sorte muito grande isso sabes acho que isso é fim de se fazer pois talvez talvez seja se calhar é mais fácil há uma coisa que eu me lembro que foste tu que me disseste uma vez aqui eu lembro-me coisas que vocês me dizem aqui e todas as pessoas eu guardo um só aqui lá fora já não aqui e noutros lados eu lembro-me tu dizias assim um artista para sobreviver só precisa de mil fãs lembra-se um artista eu li um artigo posso ser este desculpa desculpa se confundir os dois vocês são uma equipa exatamente o que ele diz o Jorge Gabriel o Sónia o Jorge foi o Jorge o Sónia dá igual mesmo choro mas eu mantenho-me nisso percebes percebes sim talvez seja difícil eu prefiro isso do que ter de facto muita gente porque muita gente vai e vem percebes vai e vem e pouco quando tu cresces muito tens pelo menos uns milhares de cor ou o que for tens um cor de pessoas que ficam sempre e as que vão e vêm e às vezes passado o ano os voltam a gostar mas é tudo bem tu notas se isso por exemplo ao vivo uma cena que eu notei por exemplo na apresentação do Sangue e Mármoro é o que o cântico Gondumar ainda se mantém sempre isso não vem a mim vem de cor eu sei que sim e a questão é mesmo essa passar tantos anos tantos mas são muitos anos principalmente para estas gerações as pessoas que espontaneamente continuam a gritar Gondumar ou seja eu identificar-te como um artista de culto sim pelo menos à dimensão portuguesa sim a Corona tem tantos anos como eu mais ou menos a mesma altura eu fazia um álbum de um ou outro de outro um artista de culto que é B porque eu acho que já já está já está num nível a nível a nível a maior parte das muita gente não é a maior parte mas muita gente das pessoas sabe quem é que ele é quando isso acontecer quando isso acontecer a Câmara de Gaia abre as portas é isso que eu estou a dizer para passar se calhar ou se calhar os artistas me erraram com ele acabou também pode acontecer se calhar eu estou a falar e já abriu só aproveitei a deixa que estou aqui à vontade com vocês eu vou dizer esta merda é uma coisa que eu sempre curti na merda que tu fazes que é tu tens personas à tua volta tens o Marquito que o Marquito é uma persona mas é o Marquito não é mesmo ou seja depois tens o Bandeiras é uma persona o Marquito é ele próprio sim mas tens o Alcumente Rob que é uma persona depois tens o Mohamed também é uma persona que é o teclista mano eu vou dizer esta merda aqui quando ouvi isto aqui sem ofensa obviamente porque eu não conhecia mas quando ouvi que tu fizeste uma música com o Marlon Brandão eu pensava que era outra persona que tu criaste também eu de um gajo que agora vai aparecer contigo é o Marlon Brandão por causa do e eu pensei olha outra persona quem é que será e depois é que fui ver e de facto já é um gajo que é um músico mas que eu não conhecia então por causa do nome as azeitonas mas foi ele que se criou é o próprio é uma coisa engraçada que eu vejo até hoje e tenho orgulho nisso que é eu convido pessoas para trabalhar comigo e eles tipo sentem um espaço eu não lhes digo nada mas sentem um espaço para criar uma persona para eles próprios estás a perceber pronto aconteceu assim com o Marlon Brandão aconteceu com o Rui Reininho que disse-me vou fazer uma música e agora vamos gravar o videoclip e vou usar este fato de treino aqui não sei o que é tipo eu faço o Rui Reininho de fato de treino assim como a Gisela João ele é que disse que ia usar aquele fato de treino específico eu não lhe disse nada foi ele que escolheu aquela roupa assim como a Gisela João no concerto Coliseu que foi o primeiro que eu fiz com ela em Lisboa agora no Superbook em Stock fez uma série de stories no Instagram dela a dizer agora eu não sou a Gisela João eu sou a Sandra e a Isabel dentro dos rios estás a ver tipo e pá não sei eu sinto isso quando eu convido as pessoas para entrarem para estes universos que eu crio elas sentem-se à vontade estás a ver tipo eu estou a entrar num mundo que eu posso fazer o que me apeteciar mas é isso acho que a palavra acho que é tu disseste bem os universos que eu crio estás a ver tu tens a tua ideia e o pessoal que também vai trabalhar contigo tem que saber tipo navegar para a tua ideia não é tu não és se tu chegares lá e disser vais fazer isto 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 não mas eu nunca fiz isto estás a ver e tu só estás dentro do pessoal que é criativo na mesma que vai por exemplo tu escreveste estas letras todas não foi e tu disseste por exemplo às vezes ela João olha és a Sandra esta é a música e ela é que depois da ideia que tu escreveste criou aquela persona sim escrevi-lhe a letra eu o Rorininho também escrevi a letra dele mas o Marlon dos Azeitonas foi ele que escreveu a letra e que me perguntou às vezes o processo colaborativo faz parte e deixa-me agora dizer-te que estamos em on que é por isso que eu não tenho dúvidas nenhumas que tu ao trazer inevitavelmente isso para uma produção cinematográfica em que há mais riscos a coisa vai correr bem o meu sonho um dia era ser o Larry David quem é? o Larry David esse nome não é estranho mas não sei quem é não faço ideia quem é? é o gajo que escreveu o Seinfeld tem uma série chamada Curve Your Enthusiasm que a série é sobre a vida de Elton pronto e há o que ele pensa e depois alguém faz a série e ele mas isso é um diretor criativo quase sim isto para falarmos de a extrapolação deste álbum não é? exatamente o castro ainda não sabe e o castro ainda não sabe mas quando digo posso só dizer só uma parte que é eu percebo imagina se tu tivesses tipo 100 mil euros para fazeres uma imagina dava-te 100 mil euros e dizia olha David faz o que quiseres com isso cria o que tu quiseres e eu acho que ia ficar fixe acho isso mas eu acho que tu e acho toda a gente que é criativo e que é pobre que não tem tipo muito dinheiro para fazer as merdas depois apanha pequenas coisas para fazer para ficar fixe e tu tens no teu tipo balas e bolinhos sim entre outras coisas mas tu tens sim mas o balas e bolinhos é um exemplo perfeito mas imagina o primeiro o primeiro é exatamente com o mínimo orçamento possível mas tu tens uma coisa que eu pá se calhar se tu tivesses uma mega produção não fazia uma boa produção ou seja dinheiro para investires não fazias que eu achei tipo mano chorei a rir quando vi que era tipo as fotos que tu metias estás a ver de repente nada a ver estás a ver tipo estavas a dar uma serena e depois pinhas tipo pôr-de-sol ou um puto de um galho numa árvore nada a ver fui eu que sim mas porquê tinhas que encher aquilo e pensaste em como é que vais encher aquilo tipo reportagem provas do crime estás a ver sim mas nada a ver se calhar se tivesse uma mega e ele que andou na Guiné te chiquei uma bolsa em milagre para mim essas cenas como papai eu chorei a rir nisso se calhar lá está é aquela coisa ter pouco dinheiro para criares algo não quer dizer necessariamente que se tu tivesse muito dinheiro se quer pouco dinheiro que era o da vida meter-se em paus não não é isso que eu estou dizendo só estou dizendo que os trabalhos estão diferentes o budget desse vídeo foi 90 euros desse aí já para o videoclipo da Gisele João foi diferente percebes e é assim eu gostei do resultado final agora acho que é uma coisa também isto não é muito bonito de dizer mas eu em Portugal se tu quiseres crescer e ganhar dinheiro tens que investir dinheiro e mostrar estás a ver e mostrar que gastaste dinheiro trocas estás e que tens equipas grandes tens que concentrar tens uma mansão com coisinhas em mármore percebes porque se vises um artista muito bom mas que é muito lo-fi ninguém te vai pagar o mesmo do que o Pissarra que gastou 20 dias do videoclipo e se calhar até nem gosta tanto da música ah não mas este gajo é grande este aqui merece e se estivermos a ferrar em ganhar dinheiro que não é o meu objetivo mas tu tens que ganhar dinheiro para viver e tens que crescer e quando a tua equipa cresce precisas de ganhar mais dinheiro para pagar as pessoas que estão contigo infelizmente em Portugal o lo-fi não é suficiente para tu cresceres sem dúvida nos Estados Unidos é mas também tens muito mais consumidores o Reino Unido é no Brasil é forró e essas coisas do género lá está são dimensões completamente distintas mas então queres dar a boa nova? quero dar a boa nova eu venho aqui só para dar notícias claro que sim é fazer leitura como está o copo com azeite? posso tem está cheio de azeite tem azeite à volta e tem três espinhas no meio então está-te bem a senhora não está aí ok graças a Deus se tivesse não havia problema nenhum ela estava chill ela não tinha a fazer mal nunca fez até agora não pois apesar que eu acordei com estas marcas aqui hoje não é um jupão não é um jupão isto é que é unhas meu é que alguém me arranhou não o mal é só se forem três três é o mal três riscos é tipo entidade demoníaca porque é ao contrário assim como o mal tipo não é ver pessoas é ver tipo vultos vultos no teto cenas negras isso é mal cheiros putrefatos bom não vamos voltar a essa conversa não vamos voltar a essa conversa não vamos voltar a essa conversa está no peito vou-vos dar duas notícias então já que estamos a falar deste assunto pronto de facto quando eu lancei este álbum que eu não tinha dinheiro e fiz esse vídeo que eu também adorei sabes porquê eu também adoro e eu adoro ver esse tipo de conteúdo que é é o conteúdo feito com os meios que tu tens mas que tem alguma coisa por trás percebes pronto exatamente eu fiz isso mas obviamente que aquilo era tipo um script para alguma coisa surgiram muitos convites para uma peça de teatro para uma minissérie tudo precisa de financiamento como estavas a dizer essas coisas já não são coisas tu fazes com uma mini DVS em casa no meio do mato e com os teus amigos e a minissérie realmente concretizou-se no projeto que vai acontecer agora e que vai ser gravado alguns já devia ter começado mas o Ministério de Portugal atrasa-se sempre mas durante este ano vai ser gravada uma minissérie com alguns episódios do Sangue e Mármore no qual o principal desafio que eu tenho é esse papel de produtor de Larry David que enviou a série que é eu escrevi o script eu escolho o tom do script que vai servir para a série não é? imagina eu posso dizer até uma coisa engraçada eles escreveram tipo o episódio piloto para concorrer ao fundo e eu estava a dizer assim olha a minha expectativa para esta série é o seguinte vocês já viram o Analyze This que é o Robert De Niro que é um mafioso que foi ao psicólogo o Robert De Niro é um chefe da máfia que tem que ir ao psicólogo e depois está na prisão passei a ver ao psicólogo tem que arranjar um emprego e tal qual é o emprego que ele arranja? contratam-no para uma série sobre a máfia italiana como ele é mafioso para analisar o script então imagina o gajo vai chegar vai dar dois tiros e vai dizer assim e é tipo a cena do Bella Vita do Sopranos não, Bella Vita não sei o filme chama Sanalyze This and Death há um e dois e ele chega e diz assim oh bro ninguém diz isso está a ver na máfia não falam assim e ele diz eu quero esse papel que é eu quero ver as falas e dizer assim ninguém é vinte a dizer isso estás a perceber é esse o papel que ele procura mas só um grande etnógrafo é capaz de saber isso porque a minha parte diz ah está bom essa é a minha preocupação é analisar os guiões e depois participar também no cássing que estás a ver a minha primeira sugestão até foi irmos ao teatro da Vintes buscar só atores locais está a ver da Vintes e é uma sugestão que está no ar ainda mas pronto não vais fazer tipo como é que se faz tipo provas para o pessoal ir castings é isso pois mas imagina mas eu queria fazer open casting imagina tem aqui a persona do Henrique não são abertos porque é assim eu gostava que o Sequeira fosse o Ririninho mas tu vais ter que ter professores secundárias sim sim vou ter que ter personagens secundárias mas pouco interessa para o principal eu gostava que fosse o Ririninho o Sequeira que já fez muitas coisas gostava que realmente a Gisela João fosse a Sandra Isabel porque ela percebe bem quem é Sandra Isabel e foi uma coisa que eu gostei de trabalhar já assumiu várias vezes já assumiu várias vezes e ela é de Barcelos ela veio também do nada nunca foi uma pessoa privilegiada no mundo da música já tocou em todas as casas de putas se possas imaginar no Porto Fado estás a perceber conhece tudo o que estamos a falar e depois põe o Inspector Guedes para esses personagens para mim o Inspector Guedes era o João Lagarto estás a ver quem é o ator João Lagarto é um gajo acabado é o maior acabado não, ele mostra para aí João Lagarto ele mora tem que ter ali João Lagarto João Lagarto bom, enfim eu terei participação nisso e pronto durante os próximos tempos a minha preocupação vai ser realmente participar nisso e fazer com que isso seja fidedigno e represente a ideia que eu tenho das pessoas que foram todas inspiradas em pessoas que eu conheci durante a minha vida ok mas se tu algum dia fizeres tipo casting que estás a ver abertos eu quero saber se houver um personagem de Grão do Mar podes perfeitamente ser tu eu quero envergar no mundo da representação João Lagarto tu já vais ver João Lagarto já sei quem é que é claro estás a ver é aquele homem acabado se respuando está sempre a fumar e a mulher imagina e tu sacaste tipo um mima e ires buscar o Sérgio Calado quem é o Sérgio Calado? o Sérgio Calado o gajo do Inspector Max é o sidekick do ah e sacaste tipo não meu esse gajo não podia ser do Oliveira do Douro nem da Vinci pois não tem que ser mesmo a típica persona mas esse João Lagarto podia na boa estás a ver um gajo está ali na bomba da Prio vai lá comprar logo tipo 3 maços de ventilo dá volume ó volume ventilo está lá a fumar tipo cheira bué tabaco e apaído só muda de calças uma vez por semana estás a ver o estilo achas que estão bom pitos para o João Lagarto ver isso é um elogio isso é um elogio claro é a capacidade de representação dele mas acho que fazes bem acho que ele tem muitas personagens dessas eu digo-te eu vejo bué telenovelas portuguesas no RTP Memória desculpa arquivo a que ando a ver ultimamente é Os Lobos não sei se vocês se lembram dessa novela opá era uma novela que eu adorava e vou-te dizer uma coisa que é muito cómica tu não vejo Netflix vês RTP eu vejo RTP arquivo eu vejo RTP arquivo vejo vejo sim RTP Memória arquivo é o que eu vejo mais e Os Lobos havia uma cena que era uma vez a minha mãe chateou-se comigo quando eu era puto quando essa novela deu eu tinha alguns 13, 14 anos e o comendador ao lobo tipo era de uma espécie de Dom Corleão no português estás a perceber que é um gajo que fez fortuna e ele morava tipo numa daquelas casas tipo em Sintra com cama e então ele tinha uma casa tinha uma cama uma cama uma cama com mesinha de cabeceira e aquela cena aí embaixo que é tipo uma arca estás a ver no fundo da cama para guardar as coisas era um quarto enorme assim uma casa com uma cama eu percebo vamos fazer desculpa eu percebi eu percebi e ele acordava à meia da noite tipo sobressaltado estás a ver e tinha sempre uma jarrinha de água com um copinho e uma cena a tapar para não entrarem moscas e ele servia o copo de água e bebia a água tipo e eu era puto e meti uma jarra de água e um copo na minha mesinha de cabeceira e a minha mãe entrou e disse assim que é isto? oh mãe é como aos lobos entornas aí a água e o crago e tirou-me aquilo e aquilo ficou-me na mente quando eu vi que a terranovela estava na RTP fui ver outra vez e hoje eu tenho uma jarra e um copo de água na cama por causa da terranovela aos lobos sim do Filipe era o ator aquele senhor estás a ver muito bem parecido quem me der eu sei como ele quando tiver a idade dele era ele o comendador Lourenço Lobo ok olha é uma sugestão nem tão cultural ver os lobos é maravilhoso da RTP Arquivo RTP Arquivo e quando sair sangue e mármore na RTP Play espero manter porque digo-te na RTP Play quando sair porque nessa altura tipo as novelas portuguesas a representação era muito boa mesmo estás a perceber? os atores eu vejo aquelas novelas e tu vês as atuais? não vejo as atuais são mesmo muito fracas estás a perceber? são muito fracas os atores são muito fracos os pilotos são os mesmos? eu não digo é meio culpa dos atores para mim meio culpa dos guionistas porque as falas são mesmo muito fracas estás a perceber? muito muito fracas é muito constrangedor é muito constrangedor e antigamente as falas eram muito simples e muito portuguesas estás a ver? não coisas que tu ouvi os teus pais a dizer os teus avós então isso prendia-te mais mas três novelas hoje em dia que vão sacar isso pelo menos eu quando eu estava quando eu vi com os meus pais eu lembro perfeitamente de ver a minha mãe a ver uma novela que era com a Carolina Lourenço e com o Rui Unas que era uma coisa muito portuguesa mas que eu ouvia aquilo e não é péssima ator mas o que eu estou dizendo é que eles tentam tentam sacar tentam sacar aquela lá está o que é que é ser português estás a ver? mas é muito fraco mas de forma exagerada é muito fraca olha como esta novela cá agora do Festa é Festa tem aquele gajo que é o Quim Roscas que era o Quim Roscas e estacionasse estás a ver? tipo eu se me propusessem aquilo antes preferia ser pobre de fazer aquilo claramente chegaram ao pé deles não chegaram ao pé deles olha eu vou dizer uma coisa eu fiz aquele vídeo da Samsung e ele usa o mesmo fato que eu na novela foi alugado no mesmo sítio depois? não sei porque a novela não sabes quando é gravada mas claramente chegaram ao pé deles e eram assim olha tens que fazer tipo o papel tipo de um presidente da junta do norte estás a ver? engraçado e ele faz esse papel estás a ver? mas de uma forma tipo depreciativa para o que é ser um presidente do norte estás a ver? tu não aches que isso acontece? já falamos aqui sobre isso que é uma coisa que eu acho que acontece acho quando o norte o norte quando eu digo norte eu vou falar do norte que eu conheço que é o norte centro não estás a ver? não é o norte norte ainda mais a norte sim mais a norte mas é o norte aqui em Porto no mar esta zona aqui é o Douro Litoral sim ok que quando existe caricaturas desta zona eu nunca eu nunca conheci assim são péssimas eu nunca conheci assim ou canudo quem é que diz canudo? já ouviu alguém dizer canudo? canudo essa nada foi culpável meu é horrível é péssimo 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 e tu não gostas que o João Paulo não me recordo o último João Paulo Rodrigues João Paulo Rodrigues não achas que ele deva caricaturar assim ele é daqui é de Gaia é de Gaia? eu acho que ele até é ali dos rios mas mora em Gaia percebes? acho que é alguma coisa assim eu sei que mora em Gaia eu já ouvi ele lavar o carro não sei quantas vezes ali em Mafamudo era o meu aquele clássico? ele estava a lavar a sério? era o teu aquele carro antigo? antes ele não era eu pede o Mac ali em Mafamudo era o teu esse carro ele é de Gaia ele é de Gaia eu sei que ele é de Gaia é sério? esse carro era teu? eu sei que ele é de Gaia mas não sei se nasceu em Gaia mas ou seja é daqui desta zona não é? pronto é péssimo então não concordas que um teu conterrâneo faça esse tipo de caricatura? tu não o farias? eu não não é não concordar eu preferi ser pobre não é não concordar eu não o faria percebes? eu não o faria e por exemplo mas acha deixa-me colocar-te só aqui isto isto é uma caricatura que é repetida e construída e reconstruída a vezes em conta tem contextos diferentes tem aquela personagem do Herman que era que hoje em dia pode ser considerado quase ofensivo mas não era uma caricatura acho que é mesmo e a sucessão desta e a sucessão destas personagens que são detrimentais a uma parte do país pá imagina não que uma pessoa que vive em Mindelo uma mulher de 30 anos que vive em Mindelo tem alguma coisa a ver com isto não precisa se sentir ao fim de ver com aquele personagem mas aquilo que tu estás a dizer é uma relação mais profunda com a zona achas que existem desse tribalismo? eu vou dizer uma coisa por exemplo o personagem do Esteves do Herman pronto até acho que ele tinha uma certa preocupação e tipo até em termos de pronúncia até mais ou menos que quem fosse do Porto houve aquilo percebes? e diz assim até se preocupou a pronúncia até é mais ou menos parecida eu até concordo com isso agora mas foi ele que veio fazer de fora e eu dou-lhe esse valor por ele tentar imitar bem a pronúncia agora quem é de cá ir para Lisboa ou tipo a Luciana Abreu está-te a ver? mas imagina mas o problema forçar a pronúncia está-te a ver a Luciana Abreu os papéis que ela faz? a pronúncia é a minha resposta a pronúncia toda a gente vai exagerar só porque é só porque é televisão mas erram muitas vezes mas é mesmo muitas vezes as pessoas são caracterizadas como brulho é isso 90% mas eu digo-te quem é de fora fazer isso pronto ainda está-se bem agora quem é daqui dar-se a esse papel é o que me chateia mais que é o que eu estou a dizer é o caso dele é o caso da Luciana Abreu a Luciana Abreu quando faz aquelas personagens tipo de superira do Porto mesmo horrível como fazia tipo no último a sair ah sim para ver até tem uma mas isso tinha graça aí até tem uma certa mas não era ela que fazia de superira era aquela bacana é de Gaia a Débora essa é que fazia de superira mas aí o contexto está certo retiro isso retiro isso aí o contexto está certo agora noutros sítios tipo em novela ou das novelas que entrou a Luciana Abreu aí é que me chateia muito ou como esse chateia-me porque as pessoas tipo estão a contribuir para passar uma imagem péssima e eu vou-te dizer uma coisa os brulhos de Lisboa são mais brulhos que os brulhos do Porto são representados mas a questão é essa o taxistas é maneiro um bocadinho pouquíssima coisa nunca são mas são representados com uma frequência eu acho que as pessoas as pessoas confundem simples com simplório é queres haver uma pessoa simples não mas é verdade é verdade é verdade e eu acho que e só para voltar atrás eu acho que há uma diferença grande entre tu nos anos 80 ou finais anos 80 e início nos anos 90 fazeres uma profissão como as teves do que tu em 2020 ainda estás a recriar isso é que sabe mesmo é porra mano já passou 30 anos eu quando vejo humoristas tipo do senso do norte a tentar imitar o sotaque o que me irrita até às vezes mais é humoristas do norte imitar o sotaque do norte erradamente brulho pois eu vou-te dizer por exemplo o Eduardo Madeira eu respeito o trabalho dele a fazer esse tipo de coisas até lhe acho bastante piada ou aquele gordinho sim o Eduardo Madeira eu até eu respeito bastante o trabalho dele a fazer isso e não levo-me minimamente a mal nem acho que seja tipo a tentar deitar abaixo nenhum tipo de cultura em nenhuma parte do país em geral gosto muito do trabalho dele há um gajo de Gaia que é humorista que eu acho que esquece mano eu fico até que imita o sotaque de um grunho de Gaia que eu fico a pensar mano eu não sei quem tem que falar assim é o Francisco Menezes é o Licínio é o Licínio está bem mas imagina eu não acho a questão é eu não me opino que isso contém parece-se tem bolotas nos queixos a primeira cena é o queixo assim quando queres imitar um grunho de Gaia é assim eu morro não vou ter uma aula ou filhote essa me olhou numa pessoa quando está assim exato e não era de Gaia mas imagina eu acho que aqui a discussão é mesmo eu devo exemplo do Herman para dizer olha há 30 ou 40 anos já existiam personagens desses e as personagens marcadamente nortengues nesta construção e alentejanos sofrem do mesmo também exatamente sofrem do mesmo estigma exatamente mas tu aí não tens a mesma não sei se tens não tenho ligação mas percebo eu tenho alguma familiaridade não identifico mas eu percebo que existe um estereótipo genérico com os alentejanos e depois a ideia é o gajo do norte quando dizia e os gajos do norte como dizias bem há pouco o gajo do porto é muito diferente do gajo de Trás-os-Montes é isso o norte para eles é a mesma coisa estás em Lisboa és do norte a minha avó também adoro francesinhas conheço a minha avó conheço um gajo chamado João que tem de ser ativisa preto já quantitadas que dizem que são de merda onde é que és sou de Gaia a minha avó é de visão agora sabem que eu sou de Condomara dizem-me sempre conheço o Ricardo o pessoal não tem de ser olha vou falar contra nós fala nós fazemos o mesmo condomar mas calhar de ser feita só quer dizer olha estás a ouvir ali aquele menino que é que estás dizendo nós fazemos exatamente o mesmo nós quando vamos ao Algarve o pessoal aqui do Porto e arredores faz muito essa figura que é péssima quer chegar lá e tentar imitar a pronúncia do Algarve mas eu acho é normal as pessoas tentarem sempre fazer eu não acho é péssimo já nunca tiveste por exemplo nós aqui em Condomar tínhamos duas merdas que é ouro e Montegordo chega lá não chega a agosto Montegordo e Gondomar eu estava com os meus amigos na secundária de Gondomar lá havia estado aqui o Fábio e o Ricardo para dizer se o pessoal lá de Valbon que é 2km daqui também vai para o Porto muita gente é uma pequena a elite de Gondomar vai para o Montegordo é o nível que nós estamos não 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 é isso é uma questão de dimensão não é uma questão tanto de classe é uma questão de dimensão do território sim mas eu vou te dizer eu estava em Gondomar a estudar e depois chegava a Montegordo e havia muita gente da minha escala em Montegordo como o pessoal da Foz também se vê todo e dizem que o pessoal da Foz mas não é em Montegordo é na Quarteira ou em Albufeira não é em Montegordo não é em Montegordo mas isto só para dizer os algarvios queixam-se de nós como nós dos lisboetas estás a ver o pessoal do Norte vem para aqui só arranjam problemas estão sempre a arranjar complicações nos restaurantes porque estão a pagar de férias e pensam que aquilo tem que ser tipo o melhor de sempre só que lá é da comida é das bebidas é de tal é do hotel é de não sei o que e o pessoal do Algarve olha para nós muitas vezes como nós olhamos para o pessoal de Lisboa a vir aqui e vermos como os gajos da aldeia que têm que nos tratar bem achas que existe uma hierarquia quase uma hierarquia invisível ah porque para mim não devia existir eu estou de lá de onde vou sou de Gaia e sou humilde com as pessoas e pronto estás a perceber e eu acho que por exemplo há muitos povos que são assim vou-te já dizer uma coisa eu vejo por exemplo o pessoal dos países nórdicos que eu conheci até hoje quando estão de férias nunca têm esta postura de estou tu e tu vais-me servir porque eu sou o maior são pessoas que vão aos sítios e pronto são humildes estás a perceber? percebes o que eu te estou a dizer mas pronto Portugal não é assim e eu só tenho faço este apelo pessoal do Porto quando forem ao Algarve sejam humildes mas está do pessoal a questão é um bocado maior estamos a falar de Portugal mas ele está a falar pelas pessoas dele eu só estou a dizer que é para nós não fazermos ao pessoal do Algarve ou do Alentejo quando formos de férias o que nos Lisboetas nos fazem a nós estás a perceber mas tu achas que não existe muito isso por exemplo eu acho que cada vez existe menos isso de uma diferença assim grande entre Porto e Lisboa há sim sim cada vez menos mas há sempre meu tipo especialmente enquanto o pessoal de Lisboa a chamar o Norte está tudo errado estás a perceber? é tipo Viseu Minho traz os Montes beira Alta beira Baixa Aveiro é o Norte e é tudo a mesma coisa enquanto isso houver alguma coisa está mal o que eu acho que quer dizer aquilo que se pode sumarizar aí é capaz de não haver em Portugal duas cidades tão parecidas como Porto e Lisboa exatamente olha obrigado imagina porcentagem de pessoas que vai ao teatro porcentagem de pessoas que tem carro próprio porcentagem de pessoas que tem uma família X um rendimento metro porcentagem de pessoas que faz uma viagem para fora do país pelo menos uma vez por ano essas coisas contam imenso para são duas cidades que têm aeroportos são as duas cidades entre as quais fazem as ligações todas quando tu entras num comboio em Campanhã e sais na Garde do Oriente tu passaste por milhares de não lugares coisas que não te interessam passaste até algumas estações lá no meio para não falar da piedeira e sais em Lisboa e essas coisas ao longo do tempo começam a falar se nós estamos muito mais unidos a Lisboa do que estamos com a Bragança ah olha comecei a trabalhar nesta empresa vou uma semana fazer formação para Lisboa ah comecei a trabalhar nesta empresa a sede é no Porto além de que nós além de que muito daquilo que nós conhecemos eu conheço muito mais gente de Lisboa mas o que eu conheço conheço de Aveiro o que o Castro queria dizer é de facto eu acho que sim mas o Chico percebe o Chico olha o que diz que eu Porto e Lisboa de facto Porto e Lisboa de facto não há uma diferença tão grande só que só há uma questão é que eu sou de Gaia estás a perceber? percebes? é que há uma diferença entre o Porto e Gaia e quem é dos dois sítios ah não há uma diferença entre Gaia e todos os outros subúrbios do Porto se for se tu estiveres eu acho que já te perguntei isto e por acaso acho que não me correu bem mas eu vou agora refazer a pergunta se tu estiveres na Hungria e te perguntarem onde é que tu és que cidade tu dizes de onde? não é preciso responder é a Gaia eu digo sempre Gaia que é o que acontece com Gaia em particular e não com os restantes subúrbios e a maior parte dos subúrbios a questão é que teorizo eu Gaia tem um rio que é relativamente tem as caves do vinho do Porto que internacionalmente também dizes sou da cidade das caves não é o Porto não é longa aquela morosca não é o Porto não é o vinho tem ganha agora percebo percebo o que estás a dizer do Rio sim percebo o que estás a dizer de as pessoas de Gaia terem muita mais Gaia mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão a virar-se mais para a Terra é isso o mundo globalizou eu acho isso acho que cada vez mais isso e agora está a desglobalizar como é que se diz chamam-se glocalizar glocalizar por exemplo eu sempre que falo por exemplo de Gundo Mar estás a ver no Twitter ou assim ou no Instagram eu estou-me a rir porque tu nem imaginas eu posso puxar a dizer eu estou a aguentar isto mas eu tenho que fazer eu tenho também o meu próximo álbum pronto que é de Corona aí depois tu tinhas duas notícias a segunda notícia é esta eu já fiz o segundo álbum de Corona agora e o próximo álbum de Corona é só sobre bruxaria ninguém tinha porque é que eu não tinha porque é que ninguém tinha reparado enquanto a primeira hora desta primeira e meia hora desta conversa que está no peito e um dos um dos temas fala sobre uma coisa que tu me ensinaste Francisco uma pessoa que tu me ensinaste que eu ando aí completamente viciado o Vítor Catão olha vamos ter atenção ao que é que vamos falar eu vou-vos dizer posso-vos dizer o verso e vou ficar aqui estás a ver tu vais para Gaia tu vais para o Porto eu vou ficar eu vou-vos dizer o verso dessa música Matt Mute há uma música que também é sobre bruxaria que se chama Ayomarujo que é um Guna é um Guna de Águas Santas e o verso é o meu é dois manos de Gondomar e dois manos de Valbom dentro de um 316i a curtição o 316i é um BM é um BM ainda bem que te deixe que eu penso a uma cana para ir um Citroën Saks é o BM dos Gunas A43 Freixo nada bom bem aí dou o toco ao meu tropa em Raimundo de Carvalho que é a primeira saída a seguir ao Freixo ah exato Hugo Costa que é primo do Rigoleto se bem cantar de galo vão acabar num espeto é um Guna de Gondomar que vêm para aqui e depois mais à frente depois o Edgar diz umas merdas e eu chego à conclusão que afinal o pessoal que vem de Gondomar é amigo é amigo e diz assim espera aí espera aí mas afinal estes manos são tranquilos são de Valbão desculpa são de São Cosmo vieram trazer um recado do Vitor Catão posso corrigir isso? posso corrigir? o Vitor Catão não é de São Cosmo não é de São Cosmo já me vou matar o Vitor Catão imagino é a presidente do clube de futebol é de São Pedro da Cova se bem que deixa eu fazer eu posso verificar isso a 100% e depois digo-te só mesmo para te dizer mas ele não tem amigos em São Cosmo o Vitor Catão tem que ele foi o meu vizinho então pronto está feito não é mas atenção eles podem ser São Cosmo levar um recado não mas posso confirmar isso a 100% isso só acaba assim eu falo com ele para mandar o certificado da igreja vem trazer um recado do Vitor Catão vem estrondeira molho grosso façam atenção é só isso eles vêm avisar que o Vitor Catão disse que vai haver molho porque eu passei o Vitor Catão tu viste a cena dele nas antas? eu vi todas as cenas dele no carro a cena que eu curti mais é ele andar no carro ouvir a música da tourada no Porsche foi quando deu chapada no não e não só e ele tem montes de vídeos tem montes de vídeos a andar de carro ouvir a música da tourada e aos gritos até ficar sem bolsa dizer filhos da puta quero roubar o porto a minha queixa no diabo deu resultado meu cabrão meu corno e se for preso é porque fodi algum filha da puta não é por roubar nem andar a passar droga ao filho da puta nem andar a roubar carros seu cabrão e se for preso é se te matar seu filho da puta mas eu não mato ninguém seu filho da puta seu boi seu gatuno estou feliz gatuno e agora vim te meter uma bomba no cu filha da puta e arrebentas o mal que querias ao Pinta Costa é ao Porto e ao JJ filha da puta fudeste todo cabrão meu cabrão do caralho vai te fuder filha da puta meu gatuno seu gatuno eu já estava à espera disto há dois meses ó gatuno ouviste e os juízes em Portugal tem que pensar duas vezes que eu é que sou verdadeiro caralho eu é que sou verdadeiro do homem de futebol caralho mas digo-te o Vítor Catão tem a certeza absoluta se tu fós amigo de ele ele é o melhor amigo do mundo teu olha eu isso não sei mas ele era amigo do meu pai fazes uma cena por ele e ele não se esquece é teu amigo de verdade agora o problema é se tu fazes alguma coisa sem querer contrair ele fazes alguma coisa contrair ele nas costas porque se você é diferente respeita baixares quem é que tu ia celebrar olha uma chapada ele não te vai matar ele vai te respeitar porque tu soubeste que ele vai te respeitar que eu é que sou verdadeiro caralho e voltámos ao podcast agora o Francisco teve que ir à casa de banho e também fizemos aqui um o momento vai estar só no Patreon diz-me uma coisa tu está a gravar agora agora está a gravar sim tu imaginas eras gajo porque és tu tu vais né tu és um gajo muito histórico toda a tua persona é contar uma história um álbum tinha que dizer essa merda dos álbuns que te contar uma história durante um álbum não é tipo simples as voltas sempre tu veste tipo a fazer imagina tu nunca pensaste em nenhuma ideia que disseste isto é tão estúpido que não vou fazer porque eu lembro-me eu lembro-me estávamos aqui assim no terraço aqui no terraço aqui na entrada do estúdio há uns tempos atrás contava aqui o Marquito tu contavas-me a contar uma ideia que tu tinhas de uma história não vou aqui dizer de uma história de uma gaja que era agora não me lembro que era de Rio Tinto ou lá o que é que era lembras-te disso é um filme era um filme mas isto não foi para o Alvin não era a minha ideia até eu participei mas é um filme que concorreu ao Ica e perdeu não foi aprovado senão estava aí fora agora a miúda que foi para o mato deu um tiro com a pistola exato não pode ser muito argumento mas isso foi um se calhar até vai outra vez agora a concurso para o Ica ok 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 mas há ideias que eu tenho obviamente que boicoto a mim próprio mas como é que tu consegues fazer imagina qual é o filtro qual é o limite é tipo assim imagina tu tens a ideia vais-te esboças para conseguir olhar para ela e tu pensas isto é demasiado é fácil tipo para mim é simples se forem trabalhos com os outros é diferente mas para mim é simples tudo que não seja uma cena que tu possas ouvir ou ver na tua rua ou no teu café ou etc se morás aqui se calhar não faço percebes não tu és fácil fazes música local tu é isso não não quero inventar uma narrativa forçada todas as narrativas das coisas que eu faço são coisas tu podias dizer assim oh que é esse teu objetivo oh eu tinha um vizinho meu que uma vez já disse isto ou ouviu a dizer isto ou isto é uma história parecida com o que eu ouvi aqui ou ali o meu limite é esse é fazer coisas que dentro da minha fantasia etc são coisas que poderiam ter acontecido ou podias ter ouvido na tua rua etc e tu captas isso intuitivamente ou seja tu sabes intuitivamente como é que se processaria a história mas até me refiro mais ao imaginário tanto visual como até linguístico no geral eu ia dizer vocabulário mas é vocabulário é gramática etc tu exprimes bem isso isso é uma coisa que te é natural tu não precisas estar a pensar muito ou precisas não quando sai tipo associar ou melhor identificaste com isso ou pensares que isto podia ter acontecido na tua rua no teu café é uma coisa imediata percebes e pronto é esse o meu filtro mas como é que tu consegues a questão é essa é que eu se tentar reproduzir uma cena de um café não vou ser tão filho digno quanto tu porque tenho tenho 37 anos e toda a minha vida passei muito tempo mas não é tenho 37 não é nesta altura este conhecimento podia estar direcionado para ter filho estás bem conservado graças a Deus mas eu tenho muito ano e muito ano de os meus avós tiveram desde criança os meus avós tiveram um café eu sempre passei entre os irmãos mas essa ladinha é bonita mas não há aí qualquer coisa diferente sim há outra gente tem 37 anos e fez isso a vida toda e não é capaz de captar e reproduzir como tu sim mas repara eu acho que é um dos motivos pelos quais tipo a minha música as pessoas mostram aos pais e os pais identificam-se estás a perceber porque é uma coisa tipo comum popular as pessoas relacionam-se com aquilo sem ter que fazer um grande esforço de pensar naquilo noutro contexto é uma coisa que houve em todos os dias percebes ao cotidiano eu não eu vi um eu tenho e é demais desculpa só desculpa é que tu eu tenho que interromper meu querido desculpa 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 eu tenho uma família eu tenho aqui uma falta de educação para a tremenda eu tenho uma família muito portuguesa mesmo de imigrantes de imigrantes e emigrantes os dois não é? que foram para fora e foram cá para dentro e tiveram negócios de todos os tipos que tu possas imaginar dessas de lidar com pessoas e toda a minha vida eu cresci a lidar com a Portugalidade e desde pequenino por algum motivo achei piada a isso e fui absorvendo o conceito pronto acho que é só essa explicação não é nada ok eu percebo mas eu acho que há uma diferença grande porque há um comediante já não me lembro quem que disse isto que foi disse que o meu trabalho é ser pago para ver coisas que vocês não veem porque estão a trabalhar porque vocês acordam vão para o autocarro vão para o trabalho e estão a trabalhar e eu sou pago para ver as merdas que vocês veem mas não conseguem perceber estás a ver o que é que está ali então o meu trabalho é ver isso e dizer e vocês ah eu passei por isto e rio estás a ver só que eu acho que isso é bom obviamente mas tu para chegares a esse ponto em que és pago para veres isso tu por ti só já vês isso e consegues explicar isso melhor que as pessoas conseguem ou seja tu podes ter 37 podes ter 50 podes ter 14 podes ter 20 tens uma capacidade de filtrar as coisas e uma capacidade como tu também tens estás a ver e eu não tenho tanto que é com palavras explicar as coisas mas por exemplo a forma como eu poderei explicar que é muito baseada até nisso que está a pensar na sociologia nas ciências sociais é completamente diferente a dele não são palavras não é mesmo claro que são mas as palavras são um recurso quase infindável não é sim mas lá está não deixam de ser não deixam porque por exemplo o DB não é só o músico tem toda uma persona tem a persona de quando está a ver os Globos de Ouro o caralho está a fazer mano faz parte estás a ver faz parte se tu não fosses se tu se fosse só o DB músico não tinhas eu acho que não tinha tanto não é o carinho nosso que ele te chama o DB desculpa o DB de Bruno pá porque eu sei que o Flávio tem aquela merda olha aqui o anel DB são as tuas iniciais sim mas estás a perceber tipo claro ou seja existe muito mais por exemplo eu quando vejo um artista que eu gosto seja músico amorista tipo ilustrador o que seja tudo aquilo que está à volta dele tirando obviamente a arte que faz faz muito para mim é tão importante como a arte por isso é que há pessoal que o curto boé só que depois a persona dele é tão chata tipo o Rick Gervais eu adoro o Rick Gervais mas o gajo é chato é chato é tipo um gajo aborrecido para mim eu posso dizer que a propósito disso há uma observação muito interessante nos meus primeiros anos como músico a sério que foi feita pelo Álvaro Costa sabes quem é o Álvaro Costa? o gajo do Porto o Alvi Vegas o Alvi Vegas não é que entrou nos álbuns de Corona o Álvaro Costa o Álvaro Costa não é aquele gajo é o radialista é o apresentador é o gajo já sei o que anda sempre de cascólezinho sim nos dias do eixo sim posso só dizer esse não era o gajo do não é é um gajo parecido com ele ou é o gajo do Alvi Vegas dos Últimos é um gajo parecido com ele é ele é ele que fazia com o professor com o professor bom posso só dizer ele já foi tipo o repórter musical de Portugal ele tinha um programa que se chamava Metrópole ou Metro ou alguma coisa nos anos 90 ele tinha uma suite em Vila do Quando de onde é a família dele paga todos os dias da semana quando ele quisesse ir para lá para fazer as festas e etc e ele foi o primeiro a entrevistar em Portugal tipo David Baw e os grandes nomes porque ele era o músico e tem boas histórias sobre isso já não sei onde é que ele disse mas mas ele é músico e ele morou não ou na Arduar talvez sim é um equivalente é diferente mas é um devido a do Quando e ele viveu em Las Vegas e trabalhou no bar da Ava Bergman que era a mulher do Big Daddy Carlos que é ex-mulher você quer dizer Big Daddy Keina tipo esta música é Big Daddy é um universo infumilado o Big Daddy Carlos é tipo o chefe era o maior segurança de Las Vegas e que tinha boas bares e a Ava Bergman ou Bergman não sei como é que se diz era a ex-mulher do Elvis que se casou com esse gajo e ele conhece-os em primeira mão mas ele é padrinho do filho do Chaco quem? o Álvaro é? só falta Álvaro não desculpa diz diz o Chaco Norris ou o Chaco o boneco o Knight o Chaco Knight e ele conhece o é pessoal e ele teve um problema de coração e antes disso ia boas vezes a São Francisco ele conhece o é pessoal bom e ele quando ouviu a música de Corona a propósito disso tu estás a dizer de ah tu és o primeiro que tem cultura local que ele fica ele chegou ao pé de mim e do Edgar do Logos de Corona e disse assim a vossa música faz-me lembrar o Snoop Dogg e o Dr. Dre e ele disse assim e ele disse assim porquê tipo não havia nenhuma nenhuma identificação e ele porquê porque vocês estão aqui no caso de Corona e no meu outro nível mais ou menos a mesma coisa a representar um estilo de vida low life que existe mas sobre o qual nunca ninguém tinha cantado que é o que fez o Snoop Dogg e o Dr. Dre com o G-Funk e aquela cultura dos bairros da LA e dos gangsters que existia mas não havia tipo uma cena mundial a expor o que hoje em dia praticamente representa representa aquilo estás a ver mais do que as outras coisas que havia bem visto sim mas eu acho que tens várias tu não tens música ao falar sobre aquela realidade porque a realidade dele não é isso não é isso não é isso é uma realidade muito suíça mas tu tens tipo rappers LA LA aquela realidade da cidade não é Nova Iorque não é isso desculpa eu estava a falar cá estou a falar cá no Porto no Norte no Porto Norte do Litoral da Bruna do Litoral tipo tens o pessoal a falar de realidades que tu também não falas não são outras realidades estás a ver imagina num tipo mas imagina bandido MC certo mas eu estou-te a falar eu estou-te a falar do Corona que é um tipo o tolo da baixa estás a perceber ou o pessoal mal vestido que anda de meio chinelo ou a cena suburbana como é o David Bruno não é só foder que vai jantar fora e vai se vai gabar se bem que hoje em dia chinelo e meio é difícil imagina falaste falaste do bandido é uma cultura uma cultura específica de um local que não tinha sido explorada a fundo estás a perceber imagina falas do bandido grande respeito ao bandido um vendêmico sim tecnicamente cadeia mito certo lá está fala de uma realidade mas não fala em sítios não fala em hábitos específicos não e fala em tipo cultura gangsta satiros corona não fala disso estás a perceber fala só sobre viver mas é isso é cultura grande mas tu mostro por exemplo quando tu falaste em Snoop Dogg tu tens tipo os seus beats são muito aquela cena do Snoop Dogg pois o resto é que marca os pontos é o que é que tu dizes e é a cultura que tu representas bom é isso que eu queria dizer quando vejo que a primeira vez falaste muito de culturas querias tipo que o museu etnográfico do Guna era o museu do Guna é isso e se mantém claro que mantém o que é que falta? falta mudar a vejeadora da cultura de Gaia mas tem que ser em Gaia é isso? com vinho eu ficava muito orgulhoso que fosse em Gaia não é? imagina fazer isso fora já viste algum terreno? não era um terreno olha eu em Gaia se fizesse eu gostava de fazer isto vou-te explicar uma coisa a sério que é eu gostava que isto fosse feito com seriedade estás a perceber? pronto a fazer isto eu fazia no meu sonho no meu imaginário de sonho a exposição ou o museu etnográfico do Guna com pá pegavas em dinheiro sério porque vou-te explicar por exemplo as Nike Shocks de 2003 não arranjas helado nenhum estás a perceber? são fodidas de arranjar tipo as roupas desse tempo e as cenas desse tempo há muita coisa com eles são extremamente vintage estás a ver? e são e são cenas de farfetch exato estás a perceber? é verdade sim bom era está a ser da resina onde é que vais arranjar isso? por exemplo exato isso é cara ainda mais difícil chuta a guito porque isto representa a cultura e assim como a Joana Vasconcelos gasta milhares numa estátua vamos vamos gastar guito a sério para comprar isto imagina esse guito a sério tem que ser self-funded ou seja tem que ser a iniciativa própria de quem quer representar essa cultura ou então tipo fazeres tipo Google Found Me por exemplo porque se toda a gente quiser representar assim uma peça uma parte que possa ser a sua ou uma cultura anexa a deles digamos os museus etnográficos nunca mais acabam sim mas eu acho que os gunas são transversais posso fazer uma pergunta há um livro de uma autora que o Joana Sonada me recordo que se chama Spivak que diz assim pode o subalterno falar isto tem a ver com é uma questão sociológica muito de raiz vamos por assim pode o subalterno falar uma mensagem geral obviamente quem quiser ler e observe o que é quando tu dás voz aquela que é uma classe social subalterna o guna é por definição uma classe social subalterna embora possa não se achar e por isso é que é guna porque tem um poder que é o de roubar vamos por assim é o poder de criminalidade é o poder antipoder é um wizard que vai poder roubar roubas qualquer coisa nem que seja nem que seja a inocência exatamente exatamente percebes é o poder de retirar algum poder a quem eu tenho de facto o museu subconscientemente não é nada atrativo para uma classe dominante e o político é sempre uma classe dominante sabes o que eu quero dizer no sentido disso estás a dizer investir mas eu acho que é uma coisa de nicho e é um nicho forte sabes o que eu estou a dizer não chegaste a dizer o sítio pois é exato pronto para mim o sítio tipo eu gostaria de fazer isto tipo num sítio a sério estou a falar tipo a Bienal de Gaia estás a ver eu acho que esse era o sítio perfeito que é o pé de general tua rejetia que ao lado tens essa cultura que existiu e exista ali e tens a Bienal da arte e fundir os dois e fazes a Rio Maciana a sério estás a perceber? mas a Bienal enquanto evento ou queres-te que fosse um museu etnográfico algo perfeito? o espaço queres-te que o espaço fosse o espaço eu tenho um sítio fixe para ti e a Bienal de Gaia arranjava-se outros espaços? sim eu tenho um sítio fixe para ti que aí chegava altamente era cerralos não não no parque de estacionamento piso C do parque de nascente a cena bro era do caralho já pensei juros já pensei n vezes fazer uma exposição mas porquê o piso C? não porque é o piso mesmo tipo é o de baixo estás a ver? o underground que tens tipo as paredes é úmido tu sentes a ver umidade e porquê? porque o associo tipo a cena grunha estás a ver? a gente não bro há o Tokyo Drift sim também porque eu vou dizer uma cena que acho que o ti é uma merda eu vou dizer achas que um ioyo um o que é? um ioyo é uma peça guna de guna opá na minha experiência não na minha é sabes porquê? a primeira vez que eu fui roubado roubaram-me o meu telemóvel que era o My 411 veja vai ver qual é o telemóvel melhor telemóvel que eu tive era o My 411 escreve eu nem sei o que era Samsung nem sei e o gajo que me roubou estás a ver? vinha do Rosário eu vinha do Rosário os gajos vinham todos pelas festas pelas festas da Nossa Senhora do Rosário eu vim era um pai sei lá 10 da noite eu vinha para casa ia chegar ao colégio palceio estava naquela ruazinha vinha um grupo de gajos e o gajo que me roubou que me roubou estás a ver? vinha com um ioyo estás a ver? e disse e subiu não subiu não subiu mas vinha com um ioyo lembro perfeitamente olha senti medo mano mas tipo medo até aqui em cima estás a ver? e o gajo estava enquanto me roubava estava tipo assim ui mas o Semi é uma abedece para a foca e ele e os amigos mas estava assim? está não 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 era um artista não estava só a fazer assim e roubaram-me uma e lá está eu associo o ioyo vocês de ver aquilo que o David disse que é aquilo que é transversal seja até a zona geográfica se é mesmo o Guna e não o Guna específico de Gaia por exemplo houve uma coisa do Guna e agora que disseste isso lembram-me foi tipo uma core memory que se ativou no subconsciente que eu a primeira vez que fui assaltado o gajo usava uma coisa que estava muito na moda num desfile de Guna na altura que era aquele o Leon Satalibá isso fazia parte obviamente mas isso também foi algo fogaz e o Leon Satalibá teve 4 anos segundo o Marbro também teve 4 anos não é relevante para fazer-se um museu aliás eu usei tantas vezes esse lenço que o preto estava tingido era mais isso o que é o Len Satalibá mas espera aí isso não era uma cena para mim foi uma cena daquele Guna porque eu identifiquei não havia várias cores laranjas não, não eu usava o preto era o clássico o preto e branco o preto e branco eu fiz um texto sobre isso no Review Estudo era o nome disso que eu não me lembro e era esse lenço da Palestina ao Escada o que é? da Palestina ao Escada o título o Escada ou a discoteca se chama Magma Magma da Palestina ao Escada sim porque aquele lenço começou por ser usado pelos gaios da Palestina até haver os movimentos certo e acabou aqui no Escada mas na altura que eu escrevi no Escada mas na altura que eu escrevi não é o Escada do Porto é o Escada de Vizela é o Escada de Vizela que estamos a falar para em 2011 que os jogadores da bola iam sair à noite com uma t-shirt justinha as calças rotas e a puta desse lenço aí mas esse lenço aqui em Gondomar teve durante bastantes anos o pessoal a ter esse lenço aliás havia uma cena que era sabes o não sei se alguma vez jogaste Yu-Gi-Oh pronto existe uma cena eu tenho vou-te mostrar existe tenho que ir aos meus pais mas tenho tenho em fotografia mesmo analógica havia uma cena pronto se o Castro trouxe era isto queres 100 likes nos primeiros 4 dias eu quero 100 likes e depois eu mostro que é só 100 nós estamos andámos por baixo andámos aqui não contigo vai ter mais mas andámos aqui nos cintas emocionais eu vou-te dizer isto existia uma cena no Yu-Gi-Oh que era o Exodia que era tu tinhas que juntar certas partes que eram duas mãos dois pés e a cabeça há uma cena que está aí atrás não e quando tu juntavas isso no buralho de cartas tinhas o Exodia e automaticamente ganhavas o adversário é tipo um checkmate o Exodia do Guri e havia uma cena em Gondomar que era lá está uma espécie de Exodia dos Gunas que eu vou dizer o que é que era o Lenço Mala da Gola recordas? Mala da Gola Casaco da Adidas Cadidas bro o Esca Azul mas nem era oficial ah mas o Esca mas o Esca é mais curto mas tudo bem ok o Esca não era oficial não era oficial ok tudo bem total 90 nos pés com certeza mas era um throwback total 90 nos pés as cinzentas e pretas não sei estavas em que ano estavas em que ano na escola? 6º 5º 6º 2003 e já rocavam o Esca? a camisola não o Esca ah estás a conseguir oh bro estou-te a dizer que rocavam e a melhor coisa é que entre as gola e havia uma merda que era ou era gola ou era isso de peque com remendos de cannabis e isso aí tu sabias estavas fodido bro eu acho que se dá muito ao aparato o quê? dá-se muito ao aparato não sei mora foda-se tu quando andavas na escola sabia a coisa que tu eu ligava muito mais a como é que me vestia na escola do que me viste agora aí não aí eu ligava muito mais tu na escola estás ali investido metido em quase tribos é verdade tens que sobreviver a escola é uma sobrevivência escola pública e tu hoje ainda estás metido em grandes tribos sim uma escola pública mas tu estás numa escola pública oh que remédio eu quando falo com um pessoal que estudo em colégios muitas das vezes eu fico são um tipo de boas realidades distintas claro que sim claro que sim eu não trocava nada à experiência da escola pública não sei nunca estive a da privada se calhar vá ao menos os cornos é bom mas na escola pública há uma cena que também vale muito que é para além da roupa é a tribo da atitude é isso que eu ia dizer estás a perceber? é a tribo da atitude eu leio nos cornos claro pedirem os cornos nem que leves nos cornos e te virás às pessoas eu vou-te contar uma história eu tive muitas histórias dessas na minha escola uma vez eu estava à espera eu acho que vou pegar na tampa do primeiro vídeo e vou pôr V2 conta-te outras histórias eu estava eu estava à porta da minha escola estava lá um gajo que era o carneiro que andava na altura com aquelas sapatos plataformas para ir de meio metro da altura que é tipo gótico não sei tinha uma sapatilha assim ou se calhar tinham chamado pé curto o que é que são aquelas pessoas que têm um pé curto é pé curto um filho da puta dejeitoso e ele estava lá e começou-me a tirar estava a comer uma laranja e eu estava à espera do autocarro à porta da escola estamos a falar em que ano 1980? não também não bem 96 tinhas que idade? então foi no nono ano tu quantas para o décimo tens 85 95 e ele estava a comer uma laranja e estava-me a tirar as cascas eu estava lá sozinho e eu disse assim este cara está-me a tirar as cascas foda-se assim eu também morava no bairro que tinha mais gente na escola estás a perceber? mas estava sozinho estás a perceber? e ele estava-me a tirar as putas das cascas de laranja para as costas e eu ok agora vou para casa e chamo os outros mas o que eu vou fazer? não não vou aceitar não aceita o que? aceita que vou lá nos costas não aceita 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 que vou lá nos costas imagina eu sei que são gerações relativamente diferentes mas era o que o pessoal dizia todo era aceita então já eu aceitei eu disse assim pá independentemente se amanhã tipo ir falar com o resto do pobre não posso autorizar isto vir um para trás chego lá e digo assim estás a me tirar a casca? ele está que queres e cheguei ao pé dele tá mandei-lhe logo um estalo e eu apanhei para aí 15 estalos fudidos os olhos fiquei com o beijo todo inchado os olhos inchados eu apanhei cada puta de cada estouro eu andei no chão do carneiro? do carneiro e dos tropas dele ah o carneiro estava com os tropas por isso é que estava e eu é que estava sozinho não estás a perceber mas é assim mas tens atitude eu calo-me eu calo-me e amanhã vou buscar os outros ele diz ah borrou-se todo e fui buscar os amigos hoje eu viro-me a ele e vou te dizer uma coisa e eu virei-me ao carneiro apanhei na tromba foda-se não foi bom e no fim até foi o carneiro a dizer aos outros ei deixem o moço já sabia que ele vai nos cornos e a seguir bro e o carneiro disse-me assim oh bro desculpa desculpa lá eu tenho-te a tirar das cascas bro tu és um gajo fodido qualquer coisa que precises a partir do anjo e dê-me um abraço e eu fiquei amigo do carneiro isso é atitude eu acho que o carneiro o carneiro estava a pensar já a metade da frente isso é atitude é isso que eu te estou a dizer então vou partilhar contigo uma história eu sou capaz de já ter no podcast mas pronto a maior parte das pessoas não a ter ouvido eu andei no colégio até ao sétimo ano no oitavo ano fui para uma escola pública o meu primeiro amigo numa escola pública fiz o filme no primeiro intervalo da manhã no segundo intervalo ele roubou um Nokia N80 estava a pousar estava um gajo jogando futebol um Nokia N80 na altura era para aí o segundo era aquele que fazia assim no fundo não me lembro mas eu sei que era um Nokia N80 melhor que aquele é o Nokia N80 tinha duas músicas na altura de um gajo que lá estudava o gajo estava a jogar a skatebol tinha o telemóvel para o usado e o Ruben no primeiro intervalo travei amizade com ele no segundo intervalo estou com ele ele olha voltámos Ocean's Eleven para mim isto é uma realidade completamente alienígena ele olha para o telemóvel está a pousar junto às mochilas que estão junto ao sexto ficou com o telemóvel por acaso segunda-feira o último período da manhã que nós tínhamos era a educação física ok quem é que tem educação física ao mesmo tempo que nós a turma do outro gajo o Ruano já andava lá há muito tempo era repetente duas vezes era o não mas é isso percebes é a cena do Brunaleixo não é eu gosto que essa expressão tenha que ficar o Ramiro o Ramiro o Ruano atenção o Ruano é das melhores pessoas que eu conheci e que me fez conhecer muito da humanidade é verdade é verdade é verdade é verdade é um episódio aqui sobre as histórias que tem vou começar no Bíris de Petá de Costas para mim porquê ponto número 1 e depois se estão vestidos não come essa cena do conteste a história mesmo até contou qualquer maneira roubou e calhou que no período seguinte nós tivéssemos educação física o Ruano eu dei aquele enquadramento porque eles já eles eram nós estávamos no oitavo eles eram pai do décimo décimo primeiro eu sabia perfeitamente quem era o Ruben e o que é que o Ruben fazia e 5 pessoas encurralaram o Ruben no balneário tipo foste tu roubaste o telemóvel admito, admito, admito e o Ruben não, não, não não fui eu claro que não fui eu isto não faz sentido nenhum os gajos viraram-se para mim perguntaram e eu disse que não não tinha visto nada não sabia de nada porque snitches got snitches naquela altura não pensei minimamente aquilo foi só um dia muito estranho na minha vida percebes há um ditado antigo que é português que é tratante mas não denunciante já diziam os velhos que é se eu voei roubaste mas se me perguntarem eu não sei de nada imagina cultura portuguesa é isso é verdade imagina eu não sei explicar o que é que me estaria a passar pela cabeça se eu senti a mentalidade de uma pessoa que de facto me tinha acolhido eu ouvi a gangsta rap na altura as minhas noções morais não seriam as mesmas do que uns anos antes estudando no colégio roubar era coisa muito grave o que é que seja fez-me ter essa a partir daí ficou o gang e aquilo que eu estava a dizer por exemplo é que o Ruben nesse mesmo nesse ano não no ano seguinte ia ser expulso da escola e aí teve um volta de face passou a ser a pessoa mais pacata daquela escola depois da ameaça de ser expulso da escola então é porque tinha uma família ali em casa que se preocupava com ele também e que lhe deu rasponete porque se não tivesse estavas a cagar para ser expulso não 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 mas é verdade mas eu acho que muitas das vezes basta tipo levar o susto já que estávamos numa de partilhar para também darmos por partilha sabes uma merda que eu pronto não foi o funeral da minha avó esta semana e estava lá apareceu lá muita gente que eu conhecia pronto aqui do Bicom do Mar e uma merda que a escola tem escola pública também a privada deve ter que é as alcunhas que as pessoas ficam para o resto da vida e chegou lá um gajo com a mãe dele que foi da minha turma acho que chama eu nem sei o nome dele mas eu acho que chama Carlos ou Ricardo mas eu chamo era o Aparas sabes porquê? porque uma vez numa aula o Cueca que era da minha turma Cueca espera Cueca soube em todas as escolas mas acho que um não é Cueca China Russo Fagira Fagira o Cueca que era da minha turma que era o repetente que era repetente mas repetente mano tinha carro já quase no quinto ano no quinto ano no quinto ano estás a ver? o gajo era tóctil barba ele gostou comigo ele gostou comigo indicação física porque tinha um pelo público e ele gostou de ele estás a ver isto? mas eu no sexto ano tive um moço que ia para a escola de carro fora de tangas e eu no sexto ano tinha um moço que ia para a escola de carro se ele tinha carta não ah ok era o fábico entrão na altura eu não sabia o que era uma carta de condução eu vi o carro chegar certo mas que era o micro carro e o gajo chamava-se eu lembrei-me e disse o Cueca numa aula uma vez o gajo estava de carapuço para trás estás a ver? o gajo quem? o Aparas o Aparas o Rui ao Carlos mas não sei e o Cueca o que é que fez? e o Cueca pegou e roubou-lhe o carro não houve pegou-a e virou-se imagina a escola numa escola pública numa escola qualquer escola tens filas assim e é tipo um degradê de inteligência aqui estão inteligentes para caralho e aqui estamos nós estás a ver? e o Cueca ali imagina sabes a xadrez? dá tipo como é que acaba o peão dois para a frente estás a ver? isto é o Cueca um peão mas é um peão com muita lábia e muita força é um peão fodido é um peão fodido então o Cueca da mesa dele há três tipo três filas de mesas o Cueca mandava então o que é que o Cueca disse? vocês todos vão pegar nos vossos A2 e A3 vão afiar até ficar assim e vão mudar as Aparas e estão cheios de medo eu estava cheio de medo eu estava a suar eu estava a suar o Cueca é o mais muito criativo eu estava a suar começámos todos a gozar o lápis mano até ficar assim com o lápis e demos as Aparas todas ao Cueca e estava esse gajo o Ricardo ou o Carlos estava tipo nas filas da frente o Cueca levanta-se estás a ver? pega nas Aparas todas ele está assim com o carapuço pega nas Aparas metes a Aparas no carapuço não diz nada estás a ver a ninguém? mano ele cheio de Aparas nós todos atrás tipo estás a ver? para não bair nos cornos com medo porque na realidade eu queria era avisar olha bro estou cheio de Aparas no carapuço o Cueca não tem de nada não tem de quê? levanta-se chega a ver a ideia olha mete o carapuço o gajo mete o carapuço fica cheio de Aparas a partir desse dia passou a ser o Aparas passou a ser o Aparas toda a gente lhe chamava Aparas o Cueca chumbou nós passámos todos ele era o Aparas é assim que se ganha uma alcunha tipo para sempre a escola é tipo a tropa meu quando eu tenho um filho vou formá-lo para matar toda a gente agora imagina tu sem hesitar tu eras o Aparas o que é que tu podias fazer mas o que é que tu podias fazer para não ser o Aparas naquela situação foda-se podias chegar lá e partilhar a boca de tua o Cueca mano e de quê? eu mano um gajo cheio de pintelhos hoje era o Carlos e hoje era o Carlos não era o Aparas meu foda-se olha a atitude ficou o Aparas para o resto da vida aliás eu tipo com ele dei-lhe tipo um abraço e tipo eu nem sabia eu fiquei tipo Aparas se tu vem roubar e tu fazes frente e dás barulho chega ao fim e és amigo que é ó bro se precisaste de qualquer coisa qualquer dia fala olha e tal história não podes baixar nunca as calças a ninguém olha mais bem apanhas na tromba e morres do que baixar as calças a outra pessoa pois vai dizer se o Aparas agora se tu Aparas o Aparas se lhe fizessem isso o Aparas meu o Aparas já tem quase 30 não é como eu é verdade e quando és mais pequeno é diferente mas pois é mas és puto estamos a falar quinto ano quinto sexto ano é por isso que antigamente e essa é a parte da educação eu consigo compreender embora não justifique dizias assim eu antes quando andava na escola e era roubado chegava a casa a minha mãe ainda me fudia aos coros não é por cima lembra? o meu pai dizia-me isso muitas vezes o que é que foi? ah meteram-se comigo se meteram-se contigo dá-lhe uma chapada de volta e tal não é a solução a violência mas ensinam-te a não te rebaixares nem seres escravo dos outros porque eu vou-te dizer toda a tua vida toda a tua vida tu vais ser escravo dos outros mesmo tu trabalhes para outra pessoa se tu é um estado de espírito vou-te dizer uma coisa eu agora graças a Deus trabalho para mim etc já trabalhei para outras pessoas mas eu nunca permiti não há um marco que te emprega? eu nunca permiti que ninguém para quem eu trabalhasse fosse do ano da minha vida sabe o que é que eu quero dizer com isto? é estou bem deprimido hoje à noite não consigo sair com os meus amigos porque estou triste por causa do trabalho e eles que se fodam todos eu sou eu se eu trabalhar para outra pessoa contribuo com o meu esforço mas eles não são os meus donos nem nunca vou permitir que fique deprimido nem chateado por causa deles se eu tiver que falhar para eles para eles se foderem e eu ser feliz é essa a minha forma de estar na vida percebes? e quando tu és pequeno logo começas a apanhar com isso na tua vida e acho que é importante fazeres isso eu o primeiro eu eu vou ser feliz se este gajo me está a fazer com que eu seja feliz eu quero que ele se foda pode ser andar à porrada pode ser cagar para ele pode ser a professora pode ser expulso eu sou o primeiro e os outros que se fodam e isso é o mais importante porque durante a tua vida tu vais ser feliz se fizes assim podes ser pobre e morar debaixo-se a ponte ok é verdade mas não vais andar deprimido por causa de um filho da puta que manda em ti estás a perceber? pronto é só isso que eu quero exercer eu acho que terminava aqui é uma alta alta fundo foda então pá isto aqui tu dedicas ao Aparas dedico ao Aparas e a todos os Aparas do mundo o Aparas vai a tempo de se redimir percebes? e mesmo o eixo não é fora de contexto o Aparas dizer assim ele já se encontrou com esse gajo no funeral o Aparas se eu fosse o Aparas passado uns anos chegava ao pé desse gajo no Forals e é assim oh bro então como é que estás? está tudo pá agora sou segurança no Nord Shopping por exemplo lá o outro o Cueca o Cueca sou segurança no Nord Shopping olha desculpa mas é assim há uns anos atrás lembras-se que meteste umas putas as Aparas no Caputo? e ele oh bro isso já foi há tanto tempo eu sei mas olha anda aqui agora eu sou o dono da minha vida seu filho da puta estás a perceber? meu nome é Carlos meu nome é Carlos sou filho da puta não é Paras eu chamo Ricardo eu chamo a Paras o filho da puta já eu chamo a Manu e desse dia para a frente resolvia e depois tinha uma mulher e é o Guarano e ali é de mansinho e o pai o Aparas o que é que se passou? aqui tem uma lição sobre como instituição de identidade não sei Jogo a Paras até a próxima a ai puta mas é merda aconteceu mesmo eu fiquei eu não sabia o nome dele é muito triste o pessoal fica traumatizado o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu eu tenho ou o que aconteceu eu também Obrigado.